Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. A reprovação ao trabalho do presidente Lula em seu terceiro mandato na presidência subiu nos últimos meses, segundo o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas e superou a marca de 50% em quatro regiões do país. A única exceção é o Nordeste. As desaprovações são maiores nas regiões Sul, com 57,8%, seguida de Sudeste, depois Norte e Centro-Oeste. A região Nordeste é a única onde a maioria apoia Lula, com 59,9%. Na média geral do país, a gestão petista é desaprovada por 48,8% e aprovada por 46,6% dos brasileiros. Ainda de acordo com o levantamento, mesmo inelegível, Bolsonaro teria 37,1% das intenções de voto contra 35,3% de Lula, mas estão tecnicamente empatados. O levantamento ainda mostra um cenário com Michele e Bolsonaro. Lula teria 36% das intenções de voto contra 30,9% de Michele no primeiro turno. Se a disputa fosse para o segundo turno, os dois estariam empatados tecnicamente, com Lula à frente com 44,5% das intenções de voto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o nome de centro com mais potencial para ganhar Lula, segundo a pesquisa. O ex-ministro de Bolsonaro teve um desempenho melhor que os outros governadores, como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior. Tarcísio ficaria empatado tecnicamente com Lula no segundo turno. Eu fico por aqui. Outras notícias, é só acessar o site Beijos, se você ainda não se inscreveu. Aproveita então para se inscrever nos nossos canais no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau. Até amanhã.